Minna-san, konnichiwa, irashai-mase, para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen-gen, gira-gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo, anata no kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Japinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo, e fica à vontade para curtir, e bora, bora comigo, fim! Piraquê, biscoito doce com leite maltado sabor chocolate, leite maltado breque, 132 gramas, preço R$ 4,89 O famoso biscoito de vaquinha, é docinho, textura crocante, é uma delícia, é amanteigado, vai bem com uma xícara de café sem açúcar Adorei, contém 32 unidades, é muito saborosa e quero comprar mais É a mistura perfeita do cacau em pó e leite puro maltado na cevada, que derrete na boca e deixa aquele gostinho de quero mais Incrível! Impossível comer um só maravilhoso! E você já provou? E você já provou? E você já provou? E você já provou? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.